Porque a descriminalização da porte da maconha voltou a ser pauta no STF. Uma pesquisa do Datafolha mostra que 76% dos brasileiros aprovam o uso da maconha para os fins medicinais. A planta pode ser utilizada para o tratamento de patologias como epilepsia, Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, entre outras doenças. A gente vai conferir um pouquinho dessa discussão na matéria de agora. Até o momento, há cinco votos a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal contra quatro contrários à nova medida. O último voto foi do ministro Dias Toffoli, do STF, que se posicionou contra. O Supremo avalia a lei de drogas sancionada em 2006. A discussão é quanto às brechas que impedem diferenciar quem é usuário de quem é traficante. O que o STF quer é fazer uma diferenciação entre o traficante e o usuário. Tanto é que o julgamento ainda no STF não se encerrou. Será dado continuidade terça-feira e aí sim que vai se decidir, se colocar, determinar um parâmetro de diferenciação em relação à quantidade e entre outros. Interessante que o ministro Toffoli, em seu voto, ele falou de um prazo, de dar um prazo para o Congresso Nacional legislar. Contudo, essa omissão já é bem antiga em relação a políticas públicas sobre drogas. E a gente tem que ter em mente que hoje, a nível internacional, está se caminhando para descriminalização, por novas políticas públicas de drogas não voltadas ao encarceramento, que hoje em dia, digamos assim, seleciona mais pessoas vulneráveis, que estão mais na periferia, que não tem uma ocupação lista, não tem como comprovar, digamos assim, uma renda. E acaba sendo confundido, às vezes, por pequenas quantidades, como um traficante. A recente pesquisa do Datafolha mostra que 76% dos brasileiros aprovam o uso de cannabis para fins medicinais. Hoje, o Brasil depende de raras autorizações judiciais para plantio de maconha medicinal e desenvolvimento de pesquisas na área. Porém, 67% são favoráveis ao cultivo da planta no país. Em Teresina, um projeto de lei que permite a distribuição de medicamentos à base de cannabis já foi aprovado e sancionado. É um tema muito polêmico, né? E às vezes as pessoas querem associar o uso da medicação ao uso recreativo. E a gente, nas audiências, no depoimento de mães falando que começou a ter vida depois dos filhos usarem a medicação, a gente que é mãe se sensibiliza com casa e aí vamos para trás de tentar resolver a situação que foi a aprovação do projeto, que foi a nossa primeira etapa do projeto, né?